Olá, sejam todos bem-vindos. Confira agora as lives que temos para hoje, domingo 20 do 9. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários com o nome do Artista. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir as lives que temos para este domingo. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. E também comente qual a melhor live que teremos para hoje. Confira as lives de hoje. Como a Si e Luiz, às 19h, em casa com Sesc. Meninos de Goiás, às 15h. Link das lives está na descrição. Samba da Opinião, com convidados. Roda das Flores. Paulo Costa. Raiz Samba 6. Macumba Samba Reggae. E outras atrações. Rodrigo Veloso, às 18h. E também tem a live diária de Sandro DJ. E a live mais esperada com Fernando Isoracaba. Fernando Isoracaba, às 16h30. Obrigado a todos. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Já se inscreva-se no nosso canal, deixa aí seu like. E ative o sininho e receba as notificações. 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 sillce. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative as notificações. O sininho e aprèsamará. Eu Liberace. Continua a gente tira e arragar 300. Tudo que o sininho era mais preferace. Bom, vamos às 19h. Tchau, tchau.